Mão na cabeça de bosta mesmo, de bosta. Lá na parede. Ô, você acha que foi tão grande isso aí, ó? Alça a ficha? Não. É o Cristiano. Como é que você mora na mão, não? Vou ali pro Cair Danilo, que ele não soube. Essa é a ideia deles, diferente da sua, eu vou voltar aqui e levar um negócio aqui dentro. Essas mochinhas, não é a Cair de motos, né? Cair de motos, mochinhas de pênis. Vai, vai, vai. Essa é uma facada. Eu vou pegar o meu próprio Mourinho, ó. Eu vim aqui te deixando em casa e ele vai me prestar um perfume pra mim. Eu vou pegar o meu próprio Mourinho. Eu vou dar pra você a semana que eu não sente. Essa é a pena a seis meses, por igualdade. Você pensa que nada, a criança tem nada, você tá no seguro, pega a sua família. Depois, Deus que tem que ajudar, né? Sim. Você deveria agradecer a rota, que é a rota verdadeira. Você cortou o pulso na contramão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.